A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vivia de sua beleza e esperteza e venceu com as duas coisas. Como foi contado francamente a vocês pela não tão franca, Sarah? Eu pensei que estivesse dormindo. Estou, sim. Acho que nossa conversa deixou-o sem sono. Eu vou incomodar Travis. Uma mulher atraente não incomoda um homem. Obrigada.